Eu vou entrevistar Veveu Arruda. Ele é prefeito de Sobral desde 2011. Sobral é uma cidade de 215 mil habitantes, fica a 235 quilômetros de Fortaleza. Veveu Arruda é do PT do Ceará. E há várias maneiras de falar de Veveu e de Sobral. Poderíamos falar sobre a saúde pública, que eu conheci em parte. Podíamos falar sobre o transporte público. Sobral tem metrô. Mas eu acho que seria mais interessante se nós pudéssemos concentrar essa nossa conversa no item Educação. Onde Sobral já é uma referência nacional por várias medidas. E eu vou começar perguntando a Veveu o que é o Plano Municipal para a Primeira Infância, que ele acabou de assinar agora em setembro de 2015. Bom, o Plano Municipal para a Primeira Infância é o planejamento da ação do município de Sobral no que diz respeito ao cuidado, zelo com, eu diria, antes da criança nascer, primeiríssima infância, ainda na gestação, o acompanhamento da gestação, do nascimento, e os primeiros cuidados necessários para assegurar para as crianças um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento físico, orgânico, adequado para que ele possa, nesta fase, que é a fase, diria, mais importante na formação do cérebro da criança, você sabe que até o primeiro ano o cérebro se desenvolve de tal forma que do resto da vida inteira dele, ele não chega ao desenvolvimento que ele chegou no primeiro ano de vida. Então, toda atenção precisa ser dada para essa criança. Ou seja, esse plano seria a estratégia de Sobral para atender a criança na primeira infância. De 0 a 3 anos. Na verdade, de 0 a 5 anos. Com foco de 0 a 3 anos. É um programa de governo, mas é também um programa que não é apenas da prefeitura, é um programa do município, que envolve entidades da sociedade civil, que envolve universidades, que envolve igrejas, que envolve o cidadão, a cidadã. É um plano municipal para a primeira infância do município de Sobral. Ainda para ficar nos assuntos mais recentes, eu sei que Sobral acabou de receber um prêmio muito importante da Fundação Liman. O que foi esse prêmio e por que Sobral recebeu? Realmente, a Fundação Liman fez um estudo no Brasil para identificar aquelas regiões em que havia dificuldades socioeconômicas muito elevadas e ainda assim havia um desenvolvimento da aprendizagem. E Sobral, Sobral fica no semiárido, Sobral é uma cidade que vive em uma região pobre. E esse, para mim, é um grande desafio nosso e um grande tento, que é romper com esse mito de que o pobre é incapaz de aprender. Claro. E nós conseguimos mostrar isso em Sobral. Claro. E é isso que esse prêmio da Fundação Liman reconhece. Reconhece. Onde o esforço que nós fazemos em Sobral é um esforço, é um resultado da rede municipal, onde nós temos escolas em áreas rurais, em distritos rurais, que são mais distantes ainda, distantes da sede, 70 quilômetros, 80 quilômetros, em regiões bem, digamos assim, com insuficiências socioeconômicas. Ainda dentro do município, mas 80 quilômetros distante da prefeitura. Distante da sede, da sede, exatamente. E para você ter uma ideia, nós temos escolas nessas áreas com IDEB 9, que é o maior IDEB, um dos maiores números do Brasil. Que beleza. Isto prova, portanto, que é possível, sim, crianças, adolescentes, jovens, que vivem em situações de adversidade socioeconômica, se houver um projeto educacional focado na aprendizagem, e que seja também um programa que atenta para as questões fundamentais desse processo de aprendizagem, ele é a criança aprender. Claro. Agora, Beveu, seria importante você dar alguns resultados sobre o desempenho de Sobral, tanto no IDEB quanto no Saeb. São dois exames, digamos, nacionais, que tratam, tentam aferir a qualidade do ensino, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e no caso específico do Saeb, na questão da língua portuguesa. É, nós, o importante... Qual é o desempenho de Sobral? O desempenho de Sobral, a grande distinção é que Sobral, os resultados, é da rede escolar. Não é uma escola isolada por conta e mérito de um diretor, que temos diretores com esse mérito, mas é fruto de um esforço construído na rede educacional. Então, você vai verificar que nós temos o nosso resultado, ele é equilibrado entre todas as escolas. Isso é um diferencial. Você tem escola com... Uma única escola tem o IDEB 6.9. Todas as escolas estão com o IDEB de 7 ou acima de 7. O IDEB 7, o IDEB 6, era o IDEB previsto para 2021. Nós estamos acima da média. Isso faz de Sobral um município destacado dentro do Ceará, faz de Sobral um município destacado dentro do Brasil. Como é que você compara Sobral com o Ceará e com o Brasil? Recentemente, a Fundação Lema, a Fundação Península e a Fundação Roberto Marinho fizeram também uma avaliação em 5.250 municípios do Brasil. E Sobral ficou em primeiríssimo lugar. Entre todos os municípios, todas as redes municipais desses 5.250 municípios, Sobral ficou em primeiro lugar. Com que critério? Da aprendizagem. Da aprendizagem. Da aprendizagem. Mostrando não só o processo de aprendizagem, a aprendizagem concreta, real dos alunos, mas também a ambiência para o processo de aprendizagem. Veja bem, o esforço para esse resultado, Paulo Henrique, ele é um esforço articulado entre diversas secretarias, entre diversas políticas. É um esforço da Secretaria de Educação, da nossa política de educação, focada em três eixos. O eixo da gestão escolar, do fortalecimento da gestão escolar, a escola como um espaço fundamental para o processo de aprendizagem com autonomia pedagógica, autonomia administrativa, autonomia financeira. Espera aí, vamos com calma. As escolas têm autonomia pedagógica, administrativa e financeira? Tem, exatamente. Claro, nós temos uma política, nós temos uma orientação pedagógica para todos, mas a escola pode, com a sua criatividade, dos seus professores, acrescentar, alterar, vinculados, evidentemente, as metas, aos resultados. Então ela tem um programa de objetivos. Tem metas estabelecidas. Claro, ela pode, a escola pode ter ideias, essas ideias são compartilhadas com a secretaria, e ela é aplicada e os resultados são positivos. Então ela tem autonomia administrativa. A diretora da escola, o diretor da escola, ele tem autonomia para deliberar, por exemplo, sobre recursos financeiros, a compra de uma máquina, construir um cercadinho, pode decidir sobre isso? Sim, ele tem também essa autonomia administrativa e financeira. Ele recebe, o Fundai, o Fundo de Desenvolvimento da Educação, ele recebe um recurso, que ele administra esse recurso. Entendi. Então imagine a necessidade de consertar um ar-condicionado, um ventilador, a compra do gás. Não precisa chatear o secretário e o prefeito. Ele não precisa ir ao secretário e ao prefeito, porque ele tem aquela autonomia. Ele administra aquilo ali. E também a lotação de professores e de funcionários é da escola. A escola é quem faz a lotação de funcionários e de professores. Ela tem autonomia. Inclusive para escolher professores? Sim, sim, exatamente. O diretor pode dizer que professores... O papel do núcleo gestor da escola, ele precisa ser empoderado e é fundamental para os bons resultados. Não é o que eu diria? Agora, Beveu, antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Os números de Sobral são impressionantes. Tem dimensão nacional. E eu tenho muito orgulho de ter feito uma visita um dia a uma escola lá em Sobral, na tua companhia, e fiquei muito feliz com essa experiência. O que tem de diferente em Sobral? O que a gente pode dizer para esse nosso navegante aqui do Conversa Fiada? Olha, dá para fazer. Sobral fez. O que Sobral faz e que dá certo? O que você... Como você definiria esse passe decisivo? Eu diria que são duas questões que para mim são fundamentais. A primeira é uma decisão política. A decisão política de você fazer da educação a prioridade. E, quando eu digo isso, eu estou falando dentro de uma realidade que foi superada, em que, por exemplo, você tinha diretor de escola que era analfabeto. Você tinha diretor de escola em Sobral que era analfabeto. Você tinha professora que, no tempo de aula dela, ela dava uma corridinha num salão de beleza, porque também ela era cabeleireira. Então, você tomou uma decisão política de superar esse processo de realmente fazer da escola um lugar de aprendizagem. Isso significa você alterar substancialmente o papel da política educacional naquele setor, que antes ele era utilizado como um espaço de manipulação política eleitoral. E você tinha, então, que... Essa é uma dimensão do que eu chamo da prioridade. A outra é você fazer a prioridade mesmo, com destinação de recursos, com prioridade, com atenção àquele objetivo. O outro é criar a competência necessária para alcançar esses resultados. É fundamental isso. Professores e gestores? Gestores, professores, o envolvimento dos pais. É fundamental a presença dos pais no processo de educação dos seus filhos. Você tem uma política especial de treinamento de professor? Nós temos, sim. A escola dos professores, nós temos uma escola do magistério, que ela viabiliza a formação permanente dos nossos professores. Todo professor tem, pelo menos, oito horas de aula, mês de formação. Além, evidentemente, de você ter feito todo um processo anterior de seleção, de assegurar professores com graduação no nível superior, porque antes você tinha um chamado professor leigo. Você, então, tem o professor graduado, depois estimular para que ele faça especialização, mestrado, mas também a formação em serviços, feito pela própria estrutura da nossa política educacional. Porque, veja bem, a universidade, os cursos de pedagogia das universidades, só o mais recente que mudou um pouquinho, mas eles preparavam os seus formandos com base nas teorias, nas políticas educacionais, mas não treinavam os alunos, que seriam futuros professores, para a docência. Então, ele era um excelente conhecedor das teorias educacionais, dos conceitos, mas ele não estava preparado para a sala de aula. Então, foi necessário que nós fizéssemos todo um processo de formação do professor para a sala de aula. E mais do que isso, além dessa preparação, ele ter rotinas estabelecidas, ele ter um plano de aula, um professor em Sobral, ele sabe exatamente o que ele vai fazer amanhã, de manhã, ele sabe o que vai fazer na semana, ele sabe o que vai fazer no mês, ele sabe o que vai fazer no ano. E os pais sabem o que os filhos vão fazer. E a importância da presença dos pais na vida escolar é fundamental. É fundamental. Nós vamos voltar a conversar. Eu converso com o Veveu Arruda, prefeito de Sobral. Estamos falando de uma política bem-sucedida de educação pública. Até já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus